FASP-RJ, Federação das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro. Departamento de Comunicação, Nira Gracias, Isoneto Costa, Gestão, Doutor Álvaro Barbosa. Olá, eu sou Nira Gracia e esse é mais um programa de WebTV da FASP-RJ. Hoje o nosso entrevistado é o Capitão Portela. Tudo bem, Portela? Olha, tudo ótimo, Nira. Primeiro é um prazer estar aqui na Federação, uma Federação tradicional. 57 anos de existência e como você bem falou, um lugar muito frequentado aqui no Rio de Janeiro. E olha, eu fiquei surpreso com o tamanho do espaço que vocês têm aqui, viu? Acho que eu hoje passo a ser fã de vocês e vou fazer parte dessa divulgação aqui da Federação, viu? Para mim é um prazer e uma honra muito grande estar aqui com vocês. Prazer é nosso de receber o Capitão Portela, que ele idealizou, né? Que é um projeto aí, o Protocolo de Segurança Escolar, idealizado por ele. É um projeto muito interessante. Você poderia explicar para a gente o que é esse protocolo, Doutor? Olha, é um prazer muito grande explicar esse protocolo, porque na verdade é um filho, né? Eu sou idealizador desse protocolo. Você idealizou quando? Olha, isso na verdade tem mais ou menos um ano e meio, né? A gente muito preocupado com a violência no ambiente escolar como um todo, né? Eu comecei a me debruçar e estudar o assunto. E aí fui lá atrás, fui lá em 99, né? No famoso caso de Columbine, aquele massacre horrível que aconteceu nos Estados Unidos. E vim desde Columbine, estudei o caso bem profundamente da escola Tasso da Silveira, né? Aquela tragédia que aconteceu em 2011, exatamente, no bairro de Realengo. E agora, recentemente, em 2019, lá na escola de Suzana, em março de 2019, né? Ou seja, três massacres que aconteceram, né? Muito grandes e muito expressivos. E olha, Nida, eu achei um ponto em comum nesses três massacres. Que os autores desses massacres, um dia, seja na infância ou adolescência, foram vítimas de bullying ou cyberbullying. E aí eu despertei para esse tema, né? Eu vi que também eu não teria muita propriedade para tocar nesse tema. E aí resolvi chamar uma equipe multidisciplinar, outros profissionais, né? A pedagoga lá de Magé, a psicopedagoga Luídia. Enfim, outros profissionais para que me desse subsídio, para que a gente montasse um protocolo que fosse a cara do Brasil. Eu ressalto que isso não é um programa ainda da polícia militar, não é um programa oficial do governo, mas a gente está lutando muito, viu, Nida? Para que isso se torne um protocolo realmente oficial e não seja uma política de governo, e sim uma política de Estado. E como você me perguntou, como é que é o protocolo, né? Vamos entrar agora no protocolo. O protocolo é o seguinte, é uma série de palestras, é uma série de orientações para todos os profissionais que estão envolvidos no ambiente escolar. Hoje, o profissional que está dentro da escola não sabe atuar. Se entrar alguém armado dentro da escola, o que faz o professor? O que faz o aluno? Se pegar fogo na escola, qual é a rota de fuga que o aluno vai percorrer? Hoje, nenhum profissional sabe dessas coisas, né? Se tiver tiroteio, como tem, principalmente nas escolas que estão dentro de comunidade, como é que faz o aluno? Ele faz o quê? Ele agacha dentro de sala de aula ou ele vai para o corredor e agacha e chama a polícia militar? Que é a atitude correta. Hoje, ninguém sabe. Então, eu estudei isso muito bem, fiz uma série de protocolos, e a gente está indo divulgar. E o primeiro local a ser implementado o protocolo foi em Magé, lá no município de Magé, que o prefeito, acreditando no nosso trabalho, levou para lá e a gente já está em fase de finalização. Agora, é? Porque essa parceria com Magé, só Magé, né? É, olha... Surgiu assim, né? Não, surgiu através da psicopedagoga Luídea, porque ela é de Magé. Ela acredita também muito. Ela acredita muito, é uma estudiosa, né, sobre os casos de bullying, cyberbullying. Ela, na verdade, que subsidiou todo o protocolo nessa parte e aí ela falou, olha, capitão, eu vou, tem que te levar para Magé, tem que te apresentar esse projeto à nossa secretária de educação. E ela foi feita isso, me levou à secretária de educação, à secretária Alisson, que de pronto apresentou o prefeito e o prefeito, olha, Cortella, é isso que eu quero para o meu município. E foi implementado, viu? É, e é isso que nós queremos também para o Estado, né? Olha... Para todas as escolas, tanto públicas, né, escolas públicas e privadas também. É verdade, foi bom você tocar nesse ponto, porque o protocolo de segurança escolar, ele não é um protocolo reservado às escolas públicas. Que violência tem todos eles, né? Exato, exato, exato. Todas as classes, né? Bullying também. Principalmente o bullying, o cyberbullying. Ela também é voltada às escolas particulares, ou seja, todos os ambientes de ensino, estabelecimentos de ensino, pode e deve-se aplicar o protocolo de segurança escolar. Então é por isso, Nira, que você vê a nossa insistência, né, da gente estar divulgando esse protocolo, porque hoje, o pai e a mãe que está em casa, ele só pensa numa coisa. Será que meu filho, meu sobrinho, meu neto está bem lá na escola? Hoje, só para você ter ideia, hoje nós temos no Brasil, hoje o Brasil está na colocação dos cinco países mais violentos no ambiente escolar. E, hoje, a primeira coisa que um pai e uma mãe, quando procura uma escola, ela particular, a primeira coisa, Nira, olha que interessante esse dado, não é a grade curricular que o pai procura. Você sabe qual é? Se tem violência, ou então... Exatamente isso, é a violência. É a violência. O pai está preocupado com a segurança do seu filho. Quando ele vai lá na escola fazer um check-up, né, ele vai dar uma olhada na escola, ele está olhando se a grade está perfeita, se a escada tem corrimão, ou seja, tudo isso que a gente prevê lá no protocolo. E faz parte do protocolo. Não é só a violência, né? Não, não é só a violência de quem entra armado ou de quem está armado, não. O protocolo, ele é bem abrangente. Ele prevê até casos de obras irregulares dentro da escola. Você sabe que no início do ano passado, eu interditei uma obra na escola da minha filha. Eu cheguei lá na escola, obviamente não vou falar o nome por uma questão de ética, mas cheguei lá para buscar a minha filha e estava acontecendo em cima da sala dela uma obra sem placa nenhuma de autorização da prefeitura, não tinha tapume, acontecendo no horário escolar, não pode acontecer no horário escolar. Eu, quando vi aquilo, fiquei boquiaberto e eu, como já me debruço sobre o tema, chamei a diretora, falei que ia interditar. Ela me pediu uma série de desculpas, mas ela também foi muito honesta, interditou a obra e só voltou depois que estava totalmente irregularizado. Agora é Capitão Portela, posso chamar assim, né? Claro, deve, por favor. E como acontece essa onda de violência que tem nas escolas? Como é que os porteiros podem identificar se o aluno está armado? Então, é bem claro, é bom você ter tocado nesse ponto, porque as pessoas querem saber. Capitão, como é que a gente vai materializar esse protocolo de segurança escolar? O protocolo, o senhor é a favor da polícia 24 horas dentro das escolas? Não, não. A escola não é um ambiente para que se fique a polícia intermitentemente. Não é, definitivamente não é. A escola tem que ser um espaço aberto, sadio, saudável. Agora, o policial pode e deve fazer algumas intervenções e gerar a gente multiplicadores de segurança escolar. E como é o protocolo? O protocolo é, ele prevê que em cada escola tenha a própria diretora faça parte desse conselho e que ela indique um inspetor escolar, que ela indique um professor e um aluno responsável. Esses, sim, vão ser os agentes multiplicadores que vão reverberar isso, o protocolo dentro da escola. Porque, até porque, se for para a polícia militar fazer em todas as escolas, não dá, né? Não dá, a gente não tem efetivo, não tem como a gente fazer isso, nem a guarda municipal e nem qualquer um outro órgão. Então, o protocolo prevê que a gente monte núcleos, que são agentes multiplicadores, que já vão estar dentro da escola e eles mesmos vão disseminar. Olha, aconteceu um tiroteio, né? Então, o que a gente faz no meio desse tiroteio? Qual é a rota de fuga que a gente vai tomar? Qual é a primeira porta que a gente vai sair? Eles mesmos vão fazer parte desse protocolo, construindo esse protocolo junto com os implementadores. Agora, é interessante isso, né? Porque, e tem os professores, diretores, esse pessoal, eles são orientados, né? São instruídos. Exatamente. Uma palestra, uma palestra. Exatamente. O protocolo, na verdade, é dividido em cinco etapas. Primeiro, a gente faz com os gestores e diretores. Na segunda etapa, a gente faz com os inspetores de alunos. Depois, com os porteiros de alunos. E depois, com os pais e, propriamente, os alunos. Então, ele é dividido em cinco etapas para que todos no ambiente escolar. Aconteceu um caso de ocorrência ou emergência. Pegou fogo. O que vai fazer a criança? O que vai fazer a merendeira? As pessoas, hoje, não sabem. Então, por isso que a gente bate nessa tecla. A gente sabe que isso é importante, né? Tem aumentado muito os casos de violência na escola. E a gente quer deixar esse legado, um legado gratuito, que não é pago, não precisa pagar por isso. Foi só um esforço conjunto de um grupo de pessoas que quer o bem do Rio de Janeiro, o bem do Brasil. E a gente quer deixar esse legado. E está lutando muito, viu? A gente sabe que tem muita política envolvida. E quando se tem política, existe uma série de interesses por trás. Atrapalha, né? Que, por vezes, atrapalham. Mas a gente tem a esperança, né? De que vá um dia, né? Alguém enxergar esse protocolo da mesma maneira que o prefeito lá de Magé enxergou. Da mesma maneira que o prefeito de Friburgo me chamou há duas semanas e falou, eu quero isso, capitão. Assim que passar o carnaval, o senhor vai vir aqui e vai implementar isso aqui no meu município. Então, a gente fica muito honrado. A gente sabe que realmente está no caminho certo. Principalmente a gente que tem filho, a gente que tem neto, irmão, colega. Em idade escolar, a gente sabe o que sofre uma criança. Quando chega uma criança à casa e fala, pai, olha, as minhas amigas, elas fizeram bullying comigo. Porque falaram que a minha mochila tinha que ser da marca tal. E eu não tenho mochila da marca tal, pai. E essa mochila da marca tal vale quase mil reais. Essa mochila da marca tal. Eu sei disso porque eu vivi isso, né? Eu vivi isso em casa. A minha filha chegou à casa um dia e me confidenciou isso. Olha, pai, as minhas colegas estão zombando de mim porque eu não posso ter a marca da mochila tal. Falei, caramba, é mesmo? E esse foi mais um fator motivador para que eu me debruçasse. E foi numa época importante que eu fui fazer um curso de major. Então, tive tempo para me debruçar sobre esse tema. E fiz disso a minha pesquisa de monografia de trabalho. Entreguei isso de presente para a polícia militar. Está lá. Não sei quando, não sei onde, em que momento isso vai ser implementado. Mas espero de coração que isso seja implementado para o bem das nossas crianças. Isso mesmo, porque as crianças são ingratas às vezes. É verdade. Criança e adolescente. É verdade. Eles são danados. E agora tem até uma onda agora que eu ouvi essa semana na internet. Das brincadeiras. Dessas brincadeiras. Como acontecem as brincadeiras? Exatamente. Não tem jeito. Que derruba a pessoa, né? Que derruba. Antigamente era por trás. Agora é pela frente. Pega o casaco e puxa pela frente. Pode quebrar a cabeça. Ou seja, somente com palestras e orientações. Não tem jeito. Não tem jeito. Ah, mas capitão, a polícia militar tem que estar lá 24 horas. Não, obviamente que não. E não precisa necessariamente ser a polícia. Pode ser uma psicopedagoga, uma psicóloga que faça realmente esse trabalho específico. Mas a gente tem que ter, sim, orientações e uma preocupação muito grande. Porque o Brasil hoje está dentre os cinco países mais violentos do mundo. Eu acho que em relação à violência escolar, eu acho que é um alerta, é um sinal vermelho, né? De que a gente tem que atuar. E atuar preventivamente. Porque atuando na prevenção é muito mais fácil depois do que atuar na repressão. É isso mesmo. E a escola, eu acho que é o caminho, né? Que as crianças, as crianças que ficam ali atentas, elas querem aprender, né? Elas querem fazer. Olha, Nira, exatamente. A escola é o futuro, né? A escola, estão ali os grandes pensadores. Pena que é tão abandonada, muitas escolas estão abandonadas. Infelizmente. Pena, né? Que não tem-se um investimento maciço nas escolas, né? Maciço na educação. Porque não tem jeito, Nira. Se você me perguntar, capitão, qual é a solução para a violência aqui no Rio de Janeiro, no nosso país? Eu ia perguntar. Eu só vou te dar. Imaginei. Eu só vou te dar uma resposta. É mais policiais, é mais operações, vamos ocupar. Não, né? Somente através da educação. Não temos outra saída. A não ser um investimento a médio e longo prazo. Porque o curto prazo é o enxugajelo. E o enxugajelo, sai governo, entra governo, é o que a gente tem. Mas o que a gente precisa é uma política de longo prazo. É uma pessoa que pense a longo prazo e que isso não seja uma política de governo. Seja uma política de Estado. Para que se troque o governador, que se troque o prefeito e continue se implementando, continue se investindo na educação. Na educação, isso mesmo. E que venham outros portelos da saúde. Também interessante. E que venham, é verdade. É verdade. Que é um ponto muito sensível em nosso país. E o seu projeto já pega a segurança, né? Isso. De maneira aí, a educação, né? E a educação, exato. O senhor acredita que projetos dessa natureza, né? Possam modificar a educação? Olha, é o que eu mais acredito. Eu acho que você percebe que quando eu falo, meu olho brilha, né? Isso. Porque quando a gente fala, né? De uma coisa que a gente acredita e que a gente sabe. Porque eu vou para a porta das escolas, né? E eu pergunto aos pais, olha, o que você acha? Eu sou o implementador desse protocolo. Olha, é unânime. Não existe um pai, uma mãe, um avô, uma avó que não queira esse protocolo. E aí muitos me perguntam, mas capitão, por que não está implementado esse protocolo? E aí é a pergunta-chave que ninguém sabe responder. E que a gente está aqui tentando dobrar a curva para que alguém ou alguma autoridade olhe firmemente para o protocolo e realmente faça ele valer o seu direito, faça ele, abraça essa ideia e implemente nas nossas escolas, principalmente aqui do Rio de Janeiro. Agora, na imagem, quantas escolas vocês já... Olha, na imagem, é... Nós não vamos nas escolas, como eu te falei, né? A gente fez uma primeira rodada com gestores e diretores, que foi excelente. Eles queriam de satisfeira, eles queriam de satisfeira. Exatamente. E aí o que eles fizeram? Indicaram os inspetores. Então nós fomos lá e foi o primeiro curso do Brasil para inspetores escolares. O primeiro curso. E olha, os relatos, né? Quando a gente sai do curso, capitão, mas eu nunca pensei nisso. Olha, eu fazia errado, eu pegava a criança pelo braço, eu fazia isso. Quando eu achava droga, eu fazia isso. Quando eu achava uma vaca, eu fazia isso. Eles não sabiam como agir, como a maioria não sabe. Então foi muito gratificante. Então ele é dividido por etapas, né? A gente agora vai para a etapa dos porteiros. Depois vamos falar com os pais e alunos e aí encerra essa etapa. Estamos na metade ainda da implementação do protocolo. E olha, já está tendo um êxito muito grande, viu? Mas muito grande. Diminuiu evasão escolar, né? As crianças ficam mais seguras dentro da escola, querem participar mais. A gente chama os pais e as mães também para responsabilidade, uma coisa que é muito importante, né? E dentro do protocolo, olha só que coisa bacana que eu vou te falar agora, que eu tenho certeza que nunca ninguém pensou nisso. Olha que bacana o que a gente pensou e estava no nosso protocolo. Por que que as nossas escolas estaduais, municipais e particulares, não tem no uniforme o tipo sanguíneo e o fator RH? Nunca pensaram nisso. Olha, uma coisa fácil de se fazer, uma coisa fácil de se implementar. E hoje a gente tem, se acontecer uma ocorrência ou emergência com qualquer criança, a gente vai ter que correr lá dentro do histórico dela, que muitas das vezes não está atualizado ou não tem informação e não sabe o tipo sanguíneo daquela criança, daquele adolescente. Uma coisa fácil, uma coisa simples de ser pensada e que a gente percebe que nunca teve um olhar especial. Porque a partir do momento que tiver pessoas com um olhar especial para essa aula, a gente vai criar o jogo. É, realmente eu também nunca pensei nisso, né? É uma coisa que a gente não pensa, né? É verdade, é verdade. Coloca a criança na escola, mas penso que nunca vai acontecer nada. Que nunca vai acontecer e pode acontecer. Isso mesmo. E você tem alguma novidade, assim, para 2020? Olha, a novidade é continuar na briga, viu? Essa é a grande novidade. A gente vai continuar nessa briga, né? Porque eu e toda a equipe multidisciplinar, abraçado nessa causa, a gente vê que não tem jeito. E para a gente vencer a violência, para a gente vencer a falta de educação, a falta de urbanismo, somente através da educação. Então, quando a gente tiver um investimento maciço nos nossos professores, né? Que estão defasados, enfim, que hoje não tem o reconhecimento que merecem ter, muitas das vezes trabalham lá dentro de escolas carentes, estão lá para dentro de um ambiente conflagrado, que ele não dá para trabalhar. Então, somente quando a gente tiver um investimento nesses profissionais, nesses alunos, nesses adolescentes, a gente vai começar a virar o jogo. Então, eu prometo que esse ano vai ser um ano de muito trabalho, de muita divulgação, e muita gente vai viver na portinha de muita escola fazendo a divulgação de uma maravilha, viu? E lembrando que muitos professores já deixaram direcionado, deixaram, 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 muitos doentes, né? Exatamente, olha, 35% dos hoje que pediam licença dos professores foram por saúde mental. É isso, né? É isso, né? Saúde mental, ou seja, é um problema que afeta todos os campos. O problema de violência escolar, ele afeta o problema de saúde. Isso da rede pública, né? Mais da rede pública, porque os professores são obrigados a mencionar, a dar aula em locais. Olha, é, é, mais da rede pública. Mas agora teve um caso recente, uma escola famosa da Zona Sul, Rio de Janeiro, da Zona Sul, em que o professor escreveu uma gráfica na internet e falou, eu vou entrar na escola e vou acabar matando o aluno. Isso agora em dezembro, na festa de final de ano, foi cancelada. A festa de final de ano dessa escola tradicional foi cancelada. Por quê? Isso, quando for estudar a história, o professor também sofria bullying. Olha só. Esse bullying é perigoso. É muito perigoso, ele afeta a saúde mental, ele é muito nocivo para nossas crianças e adolescentes, e ele mexe com um comportamento que muitas das vezes só vai ser revelado a partir de anos, como foi o caso do Columbine, como foi o caso da Cássica Sobeira em Adela, e o caso da escola de Suzano. Foram seis adolescentes que foram vítimas da infância ou adolescente de bullying toda a vida, guardaram esse sentimento. Não sabiam quando eles foram vítimas, a escola não trabalhava isso, e a partir de 2017, criou-se uma lei que é obrigatória às escolas trabalharem a prevenção do bullying, saber bullying, e as escolas, a grande maioria, preventa, como a Lei Lucas. Você conhece a Lei Lucas? Não. A Lei Lucas, Lucas era um menino de dez anos de idade que foi para o passeio da escola e, quando comeu um cachorro quente, ele engasgou com a salsicha e morreu. E sabe por que morreu? Porque não tinha ninguém hábito ao custo dos primeiros socorros. E aí a mãe, né, uma batalhadora, um dobro e um dobro, conseguiu que fosse um projeto de lei em 2016, e em 2018 foi convertido em lei, era Lei Lucas, e é obrigatório hoje que todas as escolas, da rede municipal, estadual e particular, que tenham um profissional capacitado e saibam atuar no primeiro socorro. E pergunta se isso tem, se foi implementado por outro. Não foi, né? Não foi, foi isso. Mas por quê? Há fiscalização? Não há fiscalização. Esse é o mesmo programa. Funciona, né? Então não funciona. Infelizmente. Chegamos ao final do nosso programa, mas a gente te aborda de outra vez. Olha, como eu falei antes, para mim foi uma honra muito grande, né? A todos os telespectadores, eu sei que tem uma audiência muito grande, principalmente lá no canal do YouTube. Eu peço amor para a federação, porque eles aqui estão tratando de causas sérias, de causas importantes e para o bem da sociedade. Então a vocês, o nosso Rupi Rupi, salve, salve, seguimos em frente, viu? Um grande abraço. Muito obrigado. Um sucesso. Muito obrigado. Obrigado, pessoal, viu? FASPRJ, Federação das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro. Departamento de Comunicação, Nira Gracias, Isoneto Costa. Gestão, Doutor Álvaro Barbosa. Undo o homem, a gente está projetado para esse governo de Comunicação do Rio de Janeiro. E aí, a gente está projetado para esse projeto. A gente está fazendo com aauer e falar com um talents, na celebridad de consumption.